Será que não precisamos de um país inteiro, mas sim de apenas um condomínio privado para formar um ancapistão? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Tom Félix, revisado por Sr. Smith e será narrado por mim, Djalma Guedes. O Mosteiro Fraguista é um projeto único no Brasil, uma comunidade residencial que usa o Bitcoin como moeda oficial, sem precisar do real. O projeto foi idealizado pelo casal Luiz Sampaio na Bahia, visando reunir pessoas em torno de uma governança comunitária e descentralizada, na qual todos os moradores participam das votações através de um token de governança funcionando como uma democracia direta. A proposta é inspirada no conceito de DAO, que significa na tradução, organização autônoma descentralizada. Ou seja, as decisões são tomadas coletivamente, sem intermediários coercitivos e registradas de forma transparente e imutável na blockchain, utilizada como uma forma de contrato mútuo assegurado. Este modelo permitiria aos moradores votarem sobre a alocação de recursos, infraestrutura e outros aspectos da comunidade, semelhante a um condomínio com gestão autônoma. A iniciativa é inspirada por uma nova filosofia chamada fraguismo, que propõe uma religião libertária. Para Luiz, o fraguismo é uma resposta ao estatismo, que na sociedade atual é quase um culto aos políticos e líderes vistos como salvadores. A crença dessa religião é restrita à ética e não possui nenhum ponto de moralidade ou discrimina pessoas de outras religiões, que podem ter suas crenças morais e espirituais e serem também fraguistas, desde que não violem a propriedade dos outros. O casal visa construir um caminho para que os seguidores do fraguismo possam viver de acordo com a sua fé de uma sociedade voluntarista. Eles apontam que, com a criação da blockchain, Satoshi Nakamoto conseguiu resolver o problema de consenso e mediação de trocas em um ambiente descentralizado, utilizando a lógica de incentivos, tornando o sistema POW o melhor sistema para dar segurança imparcial ao dinheiro. Assim, como a tecnologia de Satoshi resolveu a questão da moeda, o mosteiro fraguista pretende também utilizar essa tecnologia para resolver outro problema da humanidade, a governança coercitiva. Sabemos que isso soa como música para o ouvido de muitos libertários de plantão, mas não somos só nós interessados nesse tipo de proposta. Este tipo de coisa poderia ser uma solução de curto prazo para os atuais problemas políticos no Ocidente, os quais sofrem com a polarização entre a esquerda e a direita em uma briga eleitoral em que metade da opinião pública tenta impor sua visão do que o que é correto para a outra metade insatisfeita e que não votou por aquilo. Em um mundo com comunidades autônomas, cada um poderia escolher onde viver, em vez de depender das regras da maioria. Mas esse conceito não é algo tão absurdo ou novo quanto parece, pois já houve diversas pequenas comunidades regionais que funcionavam como um micropaís, com alguns exemplos famosos que persistem até hoje. O microestado mais famoso atualmente é o Principado de Sealand, o qual foi fundado em 2 de setembro de 1967 por Perry Roy Bates. Ele tomou posse de uma base naval britânica da Segunda Guerra Mundial abandonada, localizada em águas internacionais onde nenhum país tinha autoridade. Sealand é minúsculo, com apenas 550 metros de área. Em 1978, o local passou até por uma tentativa de golpe. Alexander Arkenbach e seus mercenários tomaram a plataforma e fizeram Michael Bates, o filho do fundador de Refém. Mas Michael conseguiu escapar, voltou com reforços e recapturou Sealand, mantendo Arkenbach como prisioneiro de guerra. Hoje, Michael é o príncipe de Sealand, que nunca foi oficialmente reconhecido pela ONU, e que o próprio Michael afirma que nós nunca buscamos por isso. Outra micro-nação famosa é bem conhecida no meio libertário, com até o próprio presidente libertário da Argentina, Javier Milley, citando ela como a terra natal da sua fantasia de super-herói Ancap. Estamos falando de Liberland, que foi fundada em 15 de abril de 2015, pelo atual presidente local, Witt Jedliska. O pequeno Ancapistão consiste em um território de 7 quilômetros quadrados, disputado entre a Sérvia e a Croácia, por marcações arbitrárias feitas, baseadas em rios daquela região. O lugar já teve mais de 100 mil pedidos de cidadania, financiamento no Kickstarter, e foi barrada a entrada no local durante um tempo pelo governo croata, mas existindo até hoje como um governo online. E, incrivelmente, essa ideia não é exclusivamente da direita, já que aqueles comunistas mais radicais, que falam que todo mundo deturpou Marx, também tem uma ideia semelhante com as comunas, que funcionariam como pequenas sociedades independentes de trabalhadores sem propriedade privada. Uma lorota completa. Até os anarquistas italianos já tentaram fundar uma comuna anarquista no interior do sul do Brasil, mas acabou não dando certo. Micronações também já foram usadas como forma de protesto, como na Austrália em 2004, com a criação simbólica da micronação do reino gay e lésbico das Ilhas do Mar de Coral, como uma forma de protesto contra a recusa do governo australiano em permitir o casamento homossexual. Isso é extremamente libertário, com pessoas se recusando a seguir leis idiotas do Estado para viver com base no consentimento entre pessoas. A nação foi dissolvida em 2017, quando a Austrália legalizou o casamento gay. Esse tipo de coisa poderia acabar se tornando uma solução de médio prazo para a polarização política do mundo, com pequenos governos descentralizados sendo muito mais eficientes no custo de informação e organização do que um Estado hierárquico clássico com centenas de camadas de funcionalismo público. É mais fácil organizar um pequeno grupo de policiais para vigiar um bairro do que gerenciar de maneira centralizada toda a rede de segurança e policiamento de todas as grandes cidades do Brasil. Nem precisaria acabar imediatamente com o governo nacional para isso. Porém, essas micro-nações poderiam se popularizar como governos alternativos para cada país, onde você ou sua região escolhe se associar em troca de proteção e eficiência na administração. Podemos até citar Norton I, nos Estados Unidos, o qual era um californiano sem cargo algum que se declarou imperador dos Estados Unidos, e os cidadãos locais começaram a obedecer a ele e muitos compravam títulos de nobreza e passaportes que ele emitia, se associando voluntariamente ao seu reinado. Mas lembre-se de que esse tipo de coisa não é algo que vai ser implementado amplamente no curto prazo, porque, embora possa ficar popular na internet nos próximos anos, ainda não é um conceito muito bem compreendido pelo povão e os mais velhos, que ainda se informam pela TV, ainda mais em um país com dificuldades de acesso a equipamentos de qualidade como o Brasil, que soca imposto adoidado em qualquer produto eletrônico para manter aquele bom e velho lobby com os amigos do poder. Também não esperem que o Estado aceitará pacificamente esse tipo de coisa, caso vire uma alternativa real a ele. Todo o Estado se mantém unido pelo sangue e pela repressão de quem tenta se desassociar contra ele. Então, mesmo projetos como o Uncapistan for Future, que já comentamos aqui no canal, não funcionariam na prática. Um país pode até fazer concessões de autonomia em uma região para estimular o desenvolvimento. Mas assim que já teve algum dinheiro captado, ele é nacionalizado pelo bem do povo. Em uma atitude completamente altruísta dos governantes. O caminho para o libertarianismo será uma longa jornada e governos ao redor do mundo certamente resistirão. Eles vão tentar manter o status quo, assim como os senhores feudais tentaram impedir o fim do feudalismo e reis absolutistas lutaram contra o surgimento das democracias. Mas, no final, o desejo da humanidade por liberdade é imparável. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os nossos colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri